O Challenger vem hoje e será... Mano, pelo que eu tava jogando ontem, não. Hoje, 800 pontos, vem. Fé, fé. Rubens, eu não vou tirar, fazer vídeos sem roupa, velho. Não adianta, velho. Rapaziada, o Rubens quer que eu grave uns bagulho, mano. Nada a ver, velho. Demiti esse cara aí, velho. Streamer, não sou tiktoker. Chiltar os Loelos funfa? Depende do seu objetivo, né, amigão? Um homem, uma mulher e um yordle caminham sob o sol. Bora, rapaziada, tryhard. Essa semana aí, a gente tem que fazer uma gameplay elevada. Biridista, obrigado pelos 16 meses. Caralho, saudades de você, biridista. Você é o único cara que aloprava o chavuzinho, mano. Não fazia rir, meu herói. Na moral, velho. Chafocinho, chafocinho. Bora, rapaziada, tryhard. Vem, tu tava fidando. Focou hoje na gameplay elevada pra não fidar hoje. Pegar challenge, eu dou prime, caralho. Ontem eu abri live? Não, ontem não. Ontem eu joguei off stream, testei as configurações novas aqui, o microfone novo. Aí eu vi que eu tava jogando mal e eu tava estressado. Aí eu não abri live. Se tivesse aberto live, seria um desastre. Hoje a chance de eu abrir deu fidar pra caralho também é bem alta. Mas é isso aí, é a vida, né? Dias de tilt e dias de carry. Você disse chavozinho, aquela pouquinho gostosa chavozinho O motivo do meu pau duro de toda a zoz de acelo com minha cabeça do pau Começa a piscar só de falar chavozinho 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 Mi BR, o cara está estartando blue Caralho, tá aclinando rapidão, véi Mano, os caras estão pingando, a gente sabe que o mundo tá no bot Mas eles não estão vendo que eu tô terminando a porra do campo aqui, véi Ah, o Lucian foi solado top. Que gostoso, hein? Desculpa por não estar muito presente, Pimp. Trabalhando muito em busca dos meus sonhos. Mas sempre vou estar aqui pra te dar um sub, meu lindão. Orgulho da nação. O que é arrombado? Legal. Muito bacana a ajuda do Lucian ali, velho. Pra entender, né, mano? O cara ficou olhando pra minha cara. Na real que eu nem devo jogar top, tá ligado? O cara pegou Lucian e foi solado com o Renekton, velho. Sei lá, eu tinha vantagem de item no mundo, né? Era pra ter ganho isso. Vai, velho. Boa. Legal, Drake. Abraço. Objetivo em primeiro lugar. O que que houve? Será que o mundo roubou meu Hege? Esse corninho? Provavelmente, né? Eu sempre ganho com só os troços do seu time, sim? Minha passiva. Boa. Caralho, esse Draven aqui tá arregaçando. Draven, mãos pesadas. Dravenzão, mãos pesadas. O cara tá amassando os caras, tio. Puto, o Yasuo morreu, velho. Ah, velho, que paia, mano. Rapaziada, Renekton tinha flash, velho. Daivou o Lucian tinha flash. Game aqui tá meio estranho, ó. Cara, esse game aqui tá bem de boa, tá ligado? Ai. Pô, flechou. Sequelei, sequelei. Oi, ontem. Ontem eu fui jogar, mano. Aí eu trollei os games, tá ligado? Aí tinha um Darius, mano. Vocês não tão ligado. O Darius, ele falou... Ah, é que não sei o quê. Você tá preso no GM, tá ligado? Pra mim. Aí eu abri o match history do cara. O perfil dele. Ele também tava preso no mestre. No Grão Mestre. Só que a única diferença é que ele já foi diamante, 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 mestre. E agora ele tá no hype do GM, tá ligado? A minha conta... A minhas contas são Challenger, velho. Desde a Season 4, tá ligado? Ah, eu queria bater boca com ele, tá ligado? Explicar isso pra ele. Mas não ia dar em nada. Mas eu achei engraçado, né, velho? Abraço. Qual o melhor combo de Diana? Ah, depende. Ela tem vários, né, mano? Cada situação você usa um combo. Pra dar engage, que o Portuga me ensinou, é E e RWQ. Zônias. Agora, pra você dar all-in, talvez seja... Quando o cara dá face check no mato, RQW. Aí você espera pra dar outro Q, ou de repente finaliza com E mesmo. Agora, quando você vai dar all-in no cara assim, mano... E vai faltar dano, é melhor acertar o Q. Se você errar o Q, você não dá all-in, tá ligado? O cara pegou aqui, ó. Eu acho que segunda e domingo são os piores dias pra jogar LOL, velho. Porque a galera geralmente fica sem jogar LOL e volta aí... O crime. Ai, joguei mal, hein, velho. Caralho. Pim, 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 Amigão, como você tá ali? Tá bem? Nossa, tô morto. Esse bar aí sai ou não sai? Maravilha. Pô, os caras pegaram, velho. É, chissou na bot. Nossa, tá pegando. É, chissou na bot. Caralho, não vai? Ai, gente! NoBlo junto! Caralho, cash poderosa Vocês botam a fé que corta a cura, é bom esse jogo? Boto, vou até fazer um Fazer um teste aqui Alô, caralho, mano Tá parecendo um robozão Pamunha, pamunha, pamunha Caralho, que pica, né, velho Dá pra vender pamunha aqui Dá pra vender pamunha, dá pra vender ovo Porra, rapaz Pra pica GGWP É, só que a live ontem ia ser uma merda Porque eu ia estar nervoso, tiltado e irritado Porque eu tava jogando igual um prata 2, velho Senhoras e senhores, eu tenho um recado muito importante pra dar Provavelmente algumas pessoas não vão gostar Talvez elas parem até de me acompanhar É, é muito difícil Mas eu, eu precisava falar sobre isso Eu não sei como vocês vão lidar Mas, eu vou dar uma mijada E agora eu vou passar um comercial Opa, achou Insta Maravilha, vou até esconder a fila aqui Vai aqui, né Vai aqui, né É, vamos lá E vai aqui, né